Resumão da história da Vevito com a NFL! Vocês conhecem esse bordão há pelo menos uns 3 anos. Se não, prazer, eu sou a Vevito e eu sou conhecida por gritar no microfone falando de NFL. E aí sempre me perguntam, Vevito, como e por que você começou a fazer conteúdo sobre a NFL? Acho que todo mundo que começa a acompanhar futebol americano de primeira tem a mesma sensação. Que é pensar, meu Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada. E obviamente que comigo não foi diferente. Mas eu sou persistente e bastante curiosa, então eu tomei aquilo como um desafio pessoal. Eu falei, eu vou entender porque esses caras estão se batendo por causa de uma bola, nem que seja a última coisa que eu faço. E todo mundo que começa a acompanhar futebol americano e se apaixona por aquilo, passa pela mesma fase. Que é finalmente entender o que está acontecendo e ficar viciado no esporte. E novamente, comigo não foi diferente. E pela ironia e pela sorte, eu comecei a torcer pros tics. E ao contrário do que todo mundo pensa, não, não foi por causa do Marrom. E sim por causa do Cairo Santos, que ele é kicker, ele jogava nos tics na época que eu comecei a acompanhar. E eu comecei a torcer por ele, porque ele era brasileiro e eu sou brasileira, sim, com muito orgulho. Apesar de ser apaixonada por um esporte completamente estadunidense. E apesar da diferença gigantesca da cultura, eu me encantei por aquilo e eu vi que eu estava ferrada quando comecei a sofrer pelos tics. Porque, acreditem, já teve uma época que eu sofri por esse time. E no meio de toda aquela confusão de não entender direito o esporte, de não entender direito as regras, tinha uma coisa que me segurava, que era o inglês. Por sorte, eu sou fluente e aí eu consegui me virar com os termos e eu consegui consumir conteúdo internacional. E foi isso que me ajudou e muito pra eu começar a produzir conteúdo do jeito que eu produzo hoje. Então se você, que nem eu, é apaixonado por futebol americano e pela cultura que envolve o esporte, mas se enrola um pouco no inglês, ainda dá tempo de aprender. Eu e o Brazas nos unimos pra te dar o combo perfeito, que é NFL e inglês. Se você ainda não conhece eles, vale muito a pena dar o Google. Diferente de outros cursos de inglês, o Brazas é voltado pra conversação e totalmente focado na cultura americana. Então além de aprender inglês, você fica por dentro desse universo que a gente tanto ama, tipo o futebol americano. Então continue acompanhando a gente, porque a gente preparou muito conteúdo legal pra vocês.